Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E hoje eu quero falar pra você aqui que estamos a poucas horas do evento da WWDC 2023. Pra quem não sabe, este é um evento da Apple, um evento para desenvolvedores, onde a Apple geralmente mostra, apresenta o seu novo iOS. Então é uma data onde a Apple vai editar tudo o que vai acontecer no decorrer do ano e para o próximo ano até o lançamento de um novo iOS. A Apple vai liberar o iOS 17 e eu vou passar aqui algumas dicas pra você que está a fim de atualizar o seu iPhone, como você vai poder realizar essa atualização caso você queira ser um testador do iOS beta. Bom, primeira coisa, eu estou aqui com o iPhone 14 Pro, esse aqui é o meu iPhone pessoal e eu não vou instalar o iOS beta nesse dispositivo, beleza? Os iPhones que eu pretendo instalar o iOS beta vai ser esse aqui, o iPhone XR. Eu acredito que ele vai receber o iOS beta, então eu vou colocar o beta nesse dispositivo. E bem provável, ainda não está certo ainda, mas esse aqui é um iPhone 8 Plus, beleza? E também há rumores de que ele receba o iOS 17 aí. Eu não estou batendo o martelo que o iPhone 8 Plus, a linha dos iPhones 8, 8 Plus e até mesmo o iPhone X, recebam o iOS 17. Nesta segunda-feira, 5 de junho de 2023, às 14 horas, o horário de Brasília, vai ser o horário em que a Apple vai liberar o iOS 17. A primeira versão é para desenvolvedores e não conte com isso, não tenha absoluta certeza de que todos os aplicativos vão funcionar no iOS 17, beleza? A Apple e os desenvolvedores não têm nenhuma obrigação de entregar os aplicativos funcionando. E o que acontece, geralmente, quando a Apple libera uma atualização de desenvolvimento, um novo software de desenvolvimento, muita gente instala o iOS beta com base em opiniões de pessoas. Ah, porque aqui no meu iPhone está rodando redondinho, todos os aplicativos estão funcionando perfeitamente. Galera, não é assim que funciona. Mesmo que você tenha dois iPhones iguais, o comportamento do sistema operacional funciona diferente para cada dispositivo. Cada usuário tem uma característica, um tipo de uso para o dia a dia, tem uma qualidade de aplicativos, uma quantidade de aplicativos diferente de uma pessoa para outra, beleza? Por isso, nenhuma pessoa é igual a outra. E a minha recomendação é, não instale o iOS beta no seu aparelho principal, a não ser que você tenha 500% de certeza do que você está fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você instala o iOS beta no seu dispositivo, depois, para você voltar, você vai precisar de um computador. Como é que eu faço para voltar para o iOS 16? O iOS 17 matou o meu dispositivo, o meu dispositivo ficou um lixo, o meu dispositivo ficou uma merda. Você vai precisar de um computador para poder voltar no seu iOS. Não adianta, ah, eu vou entrar lá nos ajustes, eu vou navegar até a opção aqui de geral, depois eu vou aqui em transferir e redefinir, e redefinir aqui o meu dispositivo. Não é assim que funciona, se você resetar o seu iPhone aqui, ele não vai voltar para o iOS 16, beleza? Então você precisa de um computador, e eu conheço muita gente que é inscrito e que não é inscrito aqui no canal, que não tem um computador, que tem um iPhone, mas não tem um computador, e por isso acaba ficando preso no iOS beta, até que a Apple libere lá em setembro a versão para todo mundo, beleza? Então, quando a Apple faz esse evento e libera o iOS beta, a Apple está permitindo que os desenvolvedores aprimorem os seus aplicativos para entregar no iOS 17 para o novo iOS. Todo ano é a mesma coisa, todo ano é o mesmo procedimento. Então, se você não tiver 500% de certeza do que você está fazendo, não coloque o iOS beta no seu iPhone, beleza? Essa é a primeira dica. A segunda dica é que o mundo todo para para assistir o evento da Apple e para para ver as novidades, queira sim, queira não. A Apple dita mercado sim, e as novidades que ela apresenta no seu evento de desenvolvimento, outras fabricantes geralmente trazem a mesma coisa, né? Ou seja, no português, claro, copia o que a Apple desenvolve também. Não é só a Apple, todo mundo, todos os sistemas operacionais de smartphone, seja Android, seja iOS, seja da Apple, vai acabar copiando uma feature ou aqui ou acolá. Vai copiar de todo jeito. E a minha segunda dica para você é, os servidores estarão congestionados. Todo mundo vai querer baixar o iOS beta e colocar no seu dispositivo. todos os desenvolvedores, toda a sua equipe de teste vai colocar o iOS beta para poder testar aí o novo sistema para ver as novidades. Os youtubers, a galera que segue, os inscritos, os não inscritos aí de criadores de conteúdo vão querer colocar o iOS beta e isso vai congestionar o servidor. Então é super normal que depois que a Apple libere isso, geralmente isso acontece no final do evento, geralmente vai entre as 14h até as 16h, 1h30, 2h de evento da Apple, e aí isso, depois que ela dá o start lá, abre o servidor para poder fazer o download, para você poder baixar a firmware no seu dispositivo, os servidores em comum, no geral, ficam congestionados. Beleza? Então é super normal que você tenha aí dificuldade para fazer o download do iOS developer, o iOS 17 no seu dispositivo. E a terceira coisa que eu queria passar para você, neste vídeo aqui também, é que para você fazer o download, a Apple colocou um recurso que para você poder fazer o download, você precisa ter uma conta de desenvolvedor. O que acontece é que tem muita gente, a Apple não conseguiu aprimorar este recurso, e tem muita gente, mas tem muita gente que usa, que conseguiu colocar esse perfil de desenvolvedor no dispositivo e consegue fazer o download do iOS beta mesmo assim. Bom, a minha primeira dica é que você não faça isso. Por quê? Porque a Apple pode sim, através de um comando remoto, bloquear o seu dispositivo, pode acontecer alguma coisa, e depois eu creio que você vai ficar muito triste, você vai ficar pé da vida se o seu iPhone tiver algum problema ou for bloqueado, porque você usou um perfil não autorizado para baixar um sistema operacional no seu iPhone. Então, como é que você vai fazer para instalar o iOS beta? Depois que a Apple libera, logo após o evento, que a Apple libera o iOS beta para todo mundo, a versão do iOS de desenvolvedor para os desenvolvedores, a versão para o público, para o beta público, só vem com 20 dias ou um mês depois que a Apple faz essa liberação. Ou seja, nesta segunda-feira, após o evento, se você não for um desenvolvedor, você não vai conseguir fazer o download do iOS beta, a não ser que você faça essas artimanhas, esses ganchos que ficam disponibilizados aí pela internet afora. Eu possuo aqui uma conta de desenvolvimento, beleza? Então, eu vou conseguir fazer o download do iOS 17 aqui para o iPhone XR, e eu vou trazer em vídeo para você todas as novidades que estiverem presentes no iOS 17, beleza? Se você não é um desenvolvedor, o que vai aparecer para você aqui vai ser apenas dois modos, o modo desativado e o modo beta público, ok? E se tiver algum outro macete, alguma outra coisa, eu não sei, não posso garantir que eu vá trazer algum vídeo para você sobre isso, até porque se eu estou gravando o que eu não recomendo, que você coloque um perfil não autorizado, ou um perfil que até não seja de uma fonte confiável no seu dispositivo, automaticamente eu não quero gravar um conteúdo trazendo para você como fazer essa artimanha, beleza? E eu espero que você não mande aí um comentário, não me procure se você colocar um iOS 17 aí no seu dispositivo, por meio desses perfis que rodam aí pela internet, porque, meu amigo, você vai ter sérios problemas no seu iPhone. E, inclusive, os principais, quando se instala o iOS beta, são os aplicativos de banco que não funcionam, não abrem, geralmente, o aplicativo do Itaú, o Santander, o aplicativo do Banco Inter, o Nubank, esses aplicativos tendem a falhar quando você coloca um dispositivo aí, um sistema operacional beta no seu iPhone. Beleza? Então, esse aqui foi mais um comentário, uma dica, uma recomendação do amigo aqui, Tony Junior, do canal Tony Junior Tech, para você tomar cuidado, e se você tomar todas essas medidas aí, essas recomendações, você vai ter uma boa atualização, espero que você faça uma boa atualização no seu iPhone, e deixe o seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião, você vai atualizar, você pretende atualizar o seu iPhone para o iOS 17, a primeira versão developer beta? Sim ou não? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, não esqueça, inscreva-se no canal, e ativa o sininho, quando eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Forte abraço, valeu e... Fui!